VRZ Blindados A VRZ é um novo conceito em blindadora, que reúne os melhores produtos e tecnologias em segurança balística. Equipe técnica com mais de 15 anos de know-how, com o melhor custo-benefício do mercado. Tecnologia. Confiabilidade. Segurança. O processo da blindagem começa na chegada do veículo. É feita uma vistoria minuciosa e qualquer detalhe é compartilhado com o cliente. Inicialmente, são colocadas películas de fixação eletrostática para garantir o maior cuidado em todos os detalhes e para deixar o carro 100% protegido. A seguir, o veículo é desmontado, com exceção do powertrain, e cada peça retirada é embalada e guardada em um bunker individual e exclusivo para cada cliente. Para garantir o encaixe perfeito com as peças originais, medições precisas guiam o corte das mantas balísticas e do aço para as colunas, feito a laser. Trabalhando com blindagem nível 3A com vidros AGP B33, são instalados e todo o processo de vedação é refeito para garantir a qualidade original do automóvel. Com a carroceria preparada, as peças são cuidadosamente desembaladas e preparadas para serem recolocadas no automóvel. Ao finalizar o processo de blindagem, o carro passa por testes de rodagem para verificar a montagem, teste de estanque para validar a vedação e uma análise do carro como um todo. Passa por uma criteriosa limpeza interna para ser entregue para o cliente junto à documentação. VRZ Blindados